Vocês estão empolgados pro nascimento da Ana Laura? Gente, não corre no hospital, Lourenço! A priminha dos meus filhos vai nascer aqui no hospital Santa Joana. Já, já a gente vai mostrar pra vocês. Vamos. Agora vai, agora vai, agora vai nascer, agora vai nascer a Ana Laura. E aí, Alissa, agora vai? Essa é a sala quarta, Alissa? É. Aí vai nascer agora, será? Vai, só que você não falou tão queridão. E você preocupado com pirulito? Sala quarta, Alissa. Como é que a Lhama faz? Ah, é. Só pode ficar só daqui, né? Vai ser aqui o parto, ó. Um, dois, três, esse é o quatro. Esse é o quatro. Quatro, esse é o quatro. Sala lá. A Carol é nervosa. Nervosa, Carol? Nervosa? 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 Já, já a gente mostra pra vocês, tá, gente? Já, já ela vai nascer. Nervosa? Nervosa? Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória Aleluia 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 Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder em teus braços Ó Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado Aleluia 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 A ti, Senhor, eu cantarei Aleluia 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 Agora vamos curtir a neném Agora a gente está indo para onde? Para onde que a gente está indo agora? Segura, segura, que ela está cheia de emoção Agora nós vamos para o quarto, né? Vamos para o quarto Olha lá Agora nós vamos para o quarto Diminui Diminui Quatrocentos, quatrocentos não, quatrocentos e setenta e dois, né? Quatrocentos e setenta e dois Que lindo que ficou isso aqui Ai, o Felipe deve ter trancado Ele não estava trancado Com certeza Espera Espera ali Você tem que esperar a chave Olha que unha gigante, gente Meu Deus do céu Que coisa mais linda do pai Abri minha boca Olha que peludo, gente Olha meu pé Que lindo Eu tenho as unhas gigantes Nada é igual ao seu redor Tudo se faz Meu Deus do céu Olha que coisa mais linda do pai Eu tenho o meu pé Amém, muito obrigado Amém, muito obrigado Amém, muito obrigado Amém, muito obrigado Pode alguém ter duvidas Sei que há um deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, daime de beber Da água da fonte da vida Fofinha, linda, né? Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz ao teu olhar Todo universo se formou ao seu falar Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém te duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, daime de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica 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 E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, daime de beber Oh, daime de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica Ninguém explica Oh Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Até a próxima D statute Muito bem Seja Parabéns aí pela nova fase Pela família linda que vocês Constituíram, parabéns pela Ana Laura Pelo Arthur E que vocês sejam muito felizes Tá bom? Deus abençoe Espero que gostem aí da homenagem Um abraço